Foram precisos 120 GPs, mas o Johan Zarco conseguiu o lugar dele entre os vitoriosos da MotoGP. No grande prêmio da Austrália, nesse fim de semana, que foi tudo confuso, né, porque o clima não estava dos melhores, a MotoGP precisou inverter a programação, passou a corrida principal para o sábado, deixou a sprint para o domingo, a sprint acabou que nem aconteceu, mas o Johan Zarco aproveitou que estava lá na sempre linda Phillip Island para conseguir uma vitória daquelas de guardar num potinho, porque foi muito, muito boa. O Johan Zarco teve que fazer uma prova ali de recuperação, porque o Jorge Martim largou na frente, dominou a maior parte da corrida, mas tinha feito uma escolha errada de pneus e acabou engolido pelo pelotão na volta final. E o Zarco conseguiu bater ninguém menos do que o campeão vigente, Francesco Bañaia, para levar a primeira vitória dele na MotoGP. E teve backflip, se acompanha toda a cobertura dessa corrida e de toda a MotoGP, sempre no grande prêmio.